Olá, eu sou a Pitu do blog roqueirovaidosa.com e hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês os recebidos da Boutique Jurema e são acessórios bem legais que vocês vão gostar. A primeira peça é um conjunto de pulseiras, ele é bem levinho, parece que é uma coisa pesada, mas não é. É praticamente feito de plástico, ele tem esses pingentes que lembra muito boa sorte e é super bem-vindo, porque boa sorte nunca é demais, né? Já o segundo é um cordão, na verdade três cordões em um por o preço de um só, isso mesmo. Quando a Kyla colocou ele no meu pescoço eu fiquei super encantada por ele, tipo foi amor à primeira vista. E ele tem essa pegada meio mística, uma coisa meio antiga, né? Clássico e legal que é uma peça que serve pra todos os tipos de look. Eu uso ele pra sair de dia, à noite, pra ir à festa, uso pra gravar vídeo, uso pra ficar em casa e tirar foto. Realmente ele é muito bonito. E a bruxinha aqui adorou, né? Não teve jeito. Já a terceira peça ela fala por si só. Olha que lindo esse brinco, gente. Ele é very, very beautiful. Fiquei super encantada por ele. Eu não vejo a hora de sair muito com ele. Então, gostou dos acessórios? Gostou do vídeo? Então segue lá, arroba Botique Jurema. Vou deixar aqui pra vocês conhecerem. E aí aproveitando, segue lá no Instagram, arroba Roqueira e Veidosa. Lá você fica sabendo as novidades que eu ando recebendo. Sempre mostra pro ar os brincos, os cordões, tudo. Então é só seguir, arroba Roqueira e Veidosa. Não esqueça de inscrever-se aqui no canal. Deixar seu comentário aqui abaixo. Um beijo maravilha da Pitu. Até a próxima. Tchau! Hum, legal o novo lançamento da Beleza. Acho que eu vou usar. Se joga. Hum, acho que eu vou me jogar. Seu cabelo vai cair. Eita! Opa!